Tiro laser, olha esse tiro laser, tropa. Olha o tiro laser. É o Souza, velho, tá marcando. Eu tô aqui, ó. Isso pode morrer, velho. Isso pode morrer. Tá certinho, ó. Tá, tá... O número 1, o número 3, o número 2 tá marcando pra esse lado aí. Desse lado de cá. Tem uma cara lá de cima. Tropa, tem cara comigo. Cara comigo, tropa. Cara comigo. Calma, calma. Solo, 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 solo. Não é solo, não é solo. Não é solo, não é solo. Não é solo. É solo, viado. Vocês viram mais? Não é, tá aqui. Tá no JP. Não é. Escuta, calma. Já viu eu, já viu. Eu tava sem mim, eu tava sem mim. Tá, tá, tá mostrando grudado. Tá grudado, tá grudado. Grudando JP, tropa. Grudando JP. Negócio. Ah, tiro um, tiro um. Tiro um, tem 75, joga em mim. Direita tem, negativando. Negativa tem, negativa tem, tropa. O suporte tá de duas barret, eu acho. Entendi, olha aí. Boa. Tamo aí, não. Tamo aí, não. Tô aqui. Tiro um, tem um, tem um, marcado. Boa. 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 É hora agora. Ah, viado. Tomei, tomei. 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 Tiro um, tem um, tem um, tem um, tem um, marcado. Tomei, mei, mei, mei. Ah, tem um, vem atrás, vem aí, ó. Gelo, não compra o JP. Não compra o JP. Relaxa, relaxa, relaxa. Joga com calma, tropa. Relaxa, relaxa. Tá salvando, viado. Tá salvando. Porra, tá salvando, viado. Puxa ele direita. É eu, porra. Caralho, é isso, é isso, é isso. Jogou muito. É isso, porra. Tô com um só, viado. Tá com um só, JP? Vou comprar mais três, aí a gente vai comprar com seis. Morro, morro, os caras da Multihouse. 95 e 1. 99 no outro. Mano, vocês querem jogar, viado? 99 marcado, boa. Só vai, só vai. Souza, não tem dó de gelo, não tem dó de gelo. 74 marcado. Não tem dó de gelo, Souza. Só vai. Tô votando aqui, viado. Tô votando aqui, tô votando aqui. Tropa, vocês separaram, vocês separaram, viado. Não, 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 não. Eu já gostei do Gonçalo. Vamos ver. Não tem dó de gelo, não tem dó. Vocês separaram, viado. Vocês separaram. Já gostou do Gonçalo e do Gonçalo. E eu, já gostei do Gonçalo. Aí, tropa. O Gonçalo tá fazendo uma boa, só. Vamos, vamos. Bora, bora. E o meu trailer. Vê, vê. Não cai, velho. Vamos lá. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, eu tô sem coisa, velho. Tô sem coisa. Eu vou direto em cima, velho. Vou pegar a mão aqui. Ah, vou cair, vou cair, vou cair. Vocês separaram o Rush, viado. Ah, pera, velho. Um foi pra esquerda, outro foi direito, um foi meio. O Rush é meio, Flávio, mas eu faz tempo. O JP que é o primeiro, velho. Ele que tem que puxar, velho. Você só segue, velho. Eu também não sei o direito, velho, mas ele já tava em cima, né, velho. Caraca, como é que esse cara tá me atirando assim, velho? Em cima do Morro tem, em cima do Morro tem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não vai passar lá, não, né, senhor? Não. O cara que tá embaixo, tá na onde, velho? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tenta deitar ele, velho. E aí Ela vai ter em dia não, ela vai는지 não ir pra avançar, ela vai东i. Tão toda a avançando Alconselmo, tudo, tudo. Tão toda a avançando Alconselmo, tudo, um só. Todo mundo, todo abançoando Alconselmo. Tudo this is aando Alconselmo, calmo, calmo. Em cima do Morro tem eh, JP, cuidado! Vespero. DT alto. Finaliza! Em cima do Morro, tem um no Morro JP. V snap! Tá salvando aqui o J.P. B.P. 1 Finalizei, finalizei. O do morro tá onde? Passa a cala do morro, passa a cala do morro. Deixa ele botar a cara. Deixa ele levantar. Fica dando visão pra ele, J.P. Tô mirando, velho. Tô mirando, velho. 95? Deita aí, matei, matei. E os caras de baixo, velho? Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. A gente puxou pra nós, que esperta aí. Ali, se pá, é o resto das trocação de cima que saiu de cima aí, ó. Os caras se amassando naquela mesa, velho. A quantas kits é, Flash? É cinco. Flash, cê vai conseguir pegar aquilo aí ainda, viado. Essa negativa dá falta. Ah lá, 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 lá. Tá vendo um pouquinho, Flash? Ali na sentido... O garagem? Isso, isso. A gente tá vendo esse bagulho da boa. Dá pra cê pegar aquilo. Mas pega só que eu caio. Ou as vezes os caras ficam correndo de cima, você vai te matar. Ah lá, 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 lá. Viu? Viu, Flash? Casa L tem, Flash, casa L. Casa L tem. Ah lá. Embaixo, Flash. Pera aí. Pera aí. Deixa ele jogar, velho. Deixa ele jogar. Eu não consigo ficar ali, velho. Então, na outra posição com o outro, aqui mesmo. A posição ótima aí. Vou pegar o daqui ainda Tem cara aqui na garagem, tem que jogar pro gás Então, 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 em cima do voo aí, ele tá focando debaixo da garagem Aí o cara tá na abre em cima, flash de coquinho, tá parado? Só levanta, levanta, levanta e mira, ele tá parado na abre, cara Corve Vai lá, nasce, em cima do nível alto Aí, ó Você tem mirado na cabeça Eu mirei, velho, mas não tá tanto Volta pra ponte, volta pra ponte Não dá, não dá, não Não dá, não dá, não Não, e agora eu botei alguém, joga ali Joga ali, joga ali, joga na direita Vai lá, vai lá, vai lá Vocês tão tomando esse cara aí do mech, velho Tira direita, atira direita, atira direita, atira direita, no mech Não, vem comigo, era aí, mecha, pera aí, mecha Tomei de cara 98, velho, tô sentindo Fiz ganar de gelo aí, fiz ganar de gelo aí Tô comando a direita, velho Tem visão, tem visão do mech, tem visão do mech Se você abrir, você vai tomar, eu tô aqui Se você abrir, você vai tomar, eu tô aqui, velho Eu acompanho você, mech 50, deita, existe aí Trope 2 no mech, 2 no mech, 2 no mech Tô ilando, tô ilando, tô ilando Mano, tiver de novo mech, puxar logo, viado Tiver de eu tenho que puxar logo, viado Viado, antes de você ver ela aqui, vocês estão no gajo, mano, ela aqui Eu tô sem kit, eu tô sem kit Eu tô com 2 Tem que jogar, troço Um saiu, um deles saiu, só tem um aqui Tá saindo longe de um, já, velho, lá no galpão Tô vendo, tá indo pro skip 50, 45 Tiro, 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 fiz Skyler Menos 100 marcado Deitei, deitei Não tem gelo, tá? Corre lado, outro no galpão, lá pro lado 30, viado No galpão de lado, correndo, tá vendo? Finalizei, não Põe o ponto de lado, põe o ponto de lado, é o último Tá correndo, tá correndo Cadê os carros, cadê os carros, cadê os carros, viado Tá aí, tá aí, tá aqui, vem, vem, mega Os carros botavam de pé, pega os carros botavam de pé Pega os carros botavam de pé, bota os carros 2 e 1 x Eu não tô vendo o cara, viado Já foi embora, deve ter saído do muro Zero kit, viado Eu achei kit aqui, achei kit aqui Não é muito, mano, tem que sair do gajo, esquece esse cara Namorou Então, moleque pode sair, moleque pode sair do biblioteca Ele deve estar com uma arma Tô aqui Vou relar kit Vocês foram de carro, vocês? Moto, eu tô de moto Ah, beleza, vem, vem O moleque saiu já Aqui, porque já tem relé Porra Não achei, não achei Não achei Fazer primeiro, senhor Acabou o kit Acabou o kit Acabou o kit, também Acabou o kit, também Acabou o kit, também É só o pó da goiaba Não, dá pra ir, dá pra ir Não, dá pra ir dar Dá pra ir dar, tem que ter um kit por aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Carro na direita Carro na direita Carro na direita Calma, deixa passar, deixa passar Deixa passar, deixa passar Deixa passar, deixa passar Calma, bora Mete mão, mete mão Deitei, deitei, marcada Vem, vem, vem Tô salvando, salvando Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra junto Quebra, quebra Tá recuando Tá recuando A direita tem, lá você vira o flash Ah, ele tá de lança, lá de lança Tome, é outro squad, outro squad direita Outro squad direita Ah, um tiro aqui, um tiro aqui Ah, sai Tchau